O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degeneracências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia, a ausência de cérebro, a hidroipsia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me for reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu então reencarno com um problema digestivo pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais? Foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos, eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom ou amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família, para juntos resgatarmos, eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é um suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. O que é fazer amar? Porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. A cinematografia internacional tem apresentado películas de grandes autistas que são verdadeiros gênios. E os americanos têm narrado vidas de pessoas absolutamente destituídas de parte do cérebro e que são grandes gênios. Eles até denominam como gênios deformados. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Como podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria e não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles? São suicidas. Poderemos ajudá-los orando por eles. Porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então, a pessoa é sumamente egoísta. Porque com o seu ato vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão. Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção. E não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, o suicida sofre muito. Primeiro, despertam, não morreram, não se viram livres do problema. E adicionam a forma como se suicidaram aos dramas morais que carregavam. Vamos supor que eu me atire sobre as rodas de um trem. Há o esmagamento, há a morte física. E durante anos, aqueles anos que eu deveria viver normalmente, eu irei experimentar a tragédia do trem esmagalhando o meu corpo. Porque as sensações permanecem no espírito. O corpo imprime no espírito as suas necessidades. O espírito imprime no corpo as suas necessidades. É, portanto, como uma caimbra. Colocamos uma postura quando tiramos, a circulação é deficiente por causa do hábito. Então, nós podemos ajudar os suicidas orando, tendo o sentimento de compaixão, falando-lhes mentalmente sobre arrependimento, sobre a misericórdia de Deus, as futuras possibilidades. Mas ele é que tem que se ajudar. Uma das provas da reencarnação é que a minha irmã suicida, eu também tive outra irmã suicida, que é um livro, é uma história belíssima. Ela foi a única pessoa do mundo que me chamou Didi. E quando ela reencarnou, ela suicidou-se usando um veneno muito forte. Cianurete Mercúrio morreu num caldo de cana, tomou caldo de cana com veneno, caiu morta cinco minutos depois. No dia 11 de novembro de 1939. E durante muitos anos ela me apareceu. Até um dia que eu tentei me suicidar e ela me apareceu. Eu ainda não era espírita. Então, eu tive muitos problemas. Fui demitido do emprego único que eu tinha aos 18 anos. Por razões, acabou a guerra. Então, a empresa de seguros me demitiu. E eu fiquei desesperado, desejei me matar. Ela me apareceu. E até há pouco tempo. Então, minha mãe, quando morreu, disse, olha, Didi, eu vou buscar a sua irmã, que está sofrendo muito, porque o suicídio é o pior ato da criatura perante a vida. Ninguém se faz. Ninguém tem o direito de interromper a marcha. Então, se nós desejamos suicidar-nos, porque o namorado saiu, ai, faça plástica e arranje o outro para arraçar ele. É uma bobagem a nossa vingança. Eu vou me matar, porque ele vai sofrer. Vai nada, vai ficar contente. Um espírito me apareceu um dia e me disse assim, estou tão decepcionada. Eu me matei e me contou a sua história. Tinha um relacionamento muito bom. Depois, ele arranjou uma passeira, que é inevitável. Ontem ou hoje, é inevitável. Primeiro, pela necessidade orgânica que existe de variar. É como comer pizza todo dia. Um dia, a gente não pode deixar de comer farinha do Nordeste, porque você te falta. É o queijo parmesão do Nordeste. Então, variou, gente, mas continua amando a pobre que está dentro de casa. Agora, a mulher que não tem esse direito, por enquanto. Embora elas façam também, coitadinhas, que elas são filhas de Deus. Mas não deve. Não deve, por enquanto. Muito bem. Entra ela e me disse, mas, Divaldo, quando eu tenho sofrido mais de 10 anos, E agora, eu fui à minha casa. Senti saudade dele, fui à minha casa. Ah, meu Deus. Imagine, eu me matei, porque meu marido era tão bonito. Ele agora está com derrame cerebral. Aquela coisa deformada. Babando. Eu digo, meu Deus. Eu destruí a minha vida por causa disso. Foi por causa disso, há 10 anos. E deixa eu ver a miserável que roubou de mim. Aí eu fui. Porque ele, eu morri, ele ficou ligado à outra. A outra estava traindo com o seu médico. Estava aproveitando. E disse, a outra está louca para ele morrer. Porque está vinculada ao médico. Que loucura é o suicídio. Eu tenho que acompanhar tudo isso. E sou responsável, porque eu irei viver uns 50 anos. E destruí a minha vida. Então, eu devo às leis divinas 50 anos. Quero virar reencarnada. Com uma deficiência orgânica muito grande. Uma carência afetiva. Quantos de nós? Ninguém olha para nós. Eu tenho uma amiga que diz, Divaldo, é carma. Eu fico assim, até bailando na frente dos homens. Eles não olham. Por que será? Eu digo, barra, ele com pouca roupa que ele lhe olha. E então, a gente vai diminuindo a intensidade. Porque estamos num mundo de resgates. E esses fenômenos são muito graves. Senhor, eu gostaria de ser, eu gostaria de ser, o amor que se expressa na bondade. E agradecer-te, tudo que me deste, tudo que me das, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos. Que eu contemplo a natureza. A terra e a sua beleza. As flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão. Eu percebo os evidentes. Que caminham na escuridão. Que tropeçam na solidão. Que choram na multidão. E por eles eu rogo. Com miseração. Porque eu sei. Que depois desta vida, na outra lida. Eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor. Pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no terreno. A melodia do vento nos ramos do ormeiro. E as lágrimas que verdem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais. Que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta prova na vida nova. Eles escutarão. Muito obrigado, Senhor. Pela minha voz. Pela sua voz. Pela voz que canta. Pela voz que ama. Pela voz que legisla. Pela voz que perdoa. Pela voz que o teu nome profere. Com dulce danção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção. Eu encontro aqueles que sofrem de afasia. Não cantam de noite. Não falam de dia. Oro por eles. Porque eu sei. Que da outra vida. Eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pelo meu coração. Pelas minhas mãos. Que aram. Que semeiam. Que agasalham. Mãos de sinfonias. Mãos de psicografias. Mãos de cirurgias. Mãos de poesias. Mãos que apertam mãos. Mãos que atendem a velhice. A dor e o desamor. Pelas mãos. Que do seio agasalham. O corpo de um filho alheio. Sem receio. E pelos pés. Que me levam a andar. Sem reclamar. Muito obrigado, Senhor. Porque eu posso andar. Diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra. Aleijados, amputados, marcados, paralisados. E eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação. Na outra reencarnação. Eles também caminharão. Muito obrigado por ti. Pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão. Um duplexo. Um paraíso. Uma favela. Seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. De mãe. Ou de pai. De mulher ou de marido. De companheiro. Ou companheira. De irmão. De alguém que me dê a mão. De um gato. Ou de um cão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu. A ninguém tiver. Para me amar. Nem um teto para me agasalhar. Ou uma cama para repousar. Nem assim. Eu te negarei. Pelo contrário. Eu te direi. Obrigado, Senhor. Porque eu nasci. Obrigado, Senhor. Porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Deus. E aí E aí E aí Obrigado.